E o vídeo de hoje tá bom demais, então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo! E saiu a proposta do governo para o novo salário mínimo de 2022, e seria de R$ 1.147, o valor inclusive consta no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi divulgado hoje pelo governo federal, e ficaria aí sem aumento acima da inflação. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, eles apontam que o salário mínimo serve de referência para mais de 50 milhões de pessoas aqui no Brasil, das quais 24 milhões são beneficiários do INSS. Já para os anos seguintes, o governo propôs um salário mínimo de R$ 1.188,00 em 2023 e de R$ 1.229,00 em 2024. Esses valores são apenas uma referência, e podem ser alterados depois pessoal, é só um pontapé inicial. Mas a princípio seria este o valor inicial para que se começar a discussão aí do novo salário mínimo de 2022. Assim que sair qualquer novidade sobre o tema, eu trago para vocês aqui. Então é muito importante vocês se inscreverem aqui no canal, e deixem a sua opinião aí sobre este valor do novo salário mínimo. Muito obrigado se você acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado mesmo, inscreva-se no canal, deixe o like aí, compartilhe em todas as redes sociais, e até o próximo vídeo, valeu!